Fralinda, este pequeno vídeo é só para te desejar um feliz aniversário. Que Deus abençoe a tua vida com a maternidade, porque é o seu maior desejo. E que esta data seja repleta de alegrias, de comemorações com sua família. E que Deus abençoe a tua vida, ok? Um beijo grande, fica com Deus, ok? E não esquece, eu vou te dizer um provérbiozinho. Aniversário é o que a gente faz dele. Então façam feliz, ok? Beijo!